É, assim, a esposa leva, entendeu? Sim, hum, hum. Para trás. Aí nós vamos. Não, eu não. Ah, não, não, não. Só uma coisa. A Bébio não é, hein? Menos. Pelo amor de Deus, você vai ficar aqui em vez de passear. Eu vou ficar em casa, mãe. Porque eu tô em casa. Isso aí, só que o dia todo mundo rindo, que a gente fica pronta, eu boto na mesa, aqui eles chamam ele e o Leão, tá? Isso aí, vai se parecer a ideia. É, vai ficar na semana da minha mãe não, né? Meia, na tarde, em passeio. Não, você tem lá, em passeio. Não, é rápido. É de manhã, 8 horas. Só pra passear ali, pra conhecer. É, em seus lugares. Ele sempre faz passeio, né? É, em passeio. Sempre faz. No passado, ele fez, eu fiz dois. Não deu pra mim, não, né? Dois eu... Não é nada, é de graça, tudo de graça. Quando chega, tem almoço lá na... Olha aí, coisa boa. Se chegar, só é... Só é entrar, aquele restaurante lá, e ele... Opa, cai na verdade. Só é entrar, e pega seu prato, e faz o seu prato. Aí, ele senta lá no refeitório. Não, não pode perder. E tem sobremesa, de toda qualidade lá, pra você chegar. Ai, eu tinha até em jogo, porque... Tô tão acostumada lá com o negócio de comida lá em casa, que ele faz e traz. É. Quando é assim, na segunda-feira, tudo que sobra lá, ele entra pra casa. Tô de torta de limão, torta de cheio de grato, tudo pedido que eu não como na revista. Eu vejo tanto, quanto, quanto, que eu nem... Aí, quando eu chego lá nesse lugar, aí tem pessoas que ficam desesperadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tirar algum pedaço de grato, gente. Não, não vou, gente. É porque não são acostumadas a ver, né? Meu pedaço pode pegar. Meu Deus, tem muita gente. Não é de doce não, é de aberto? Eu falei, não, sou não, de aberto não. Gosto de doce, mas não tô aqui não. Pode comer. Meu Deus, tem muita gente. Eu vejo nas novelas, nas festas de aniversário, vejo nas novelas. Mas não tá vendo. É uma mesa completa daquela. Por que que eles sejam ver? Eles sejam ver, né? Tem pão de forma, tem biscoito doce, biscoito de sal, bolo, aquele biscoitinho redondinho, lindinho que tem lá no negócio. É porque não são acostumadas muito a ver todo dia, né? É, deve ser. É, deve ser isso também. Aí tem duas garrafas de café grandona, tem suco de goiaba, suco de garabujá, suco de cajum, aí vem bater, aquelas coisas que você botar no biscoito, pão, o que quiser botar. É. Aí tem pessoa, aí vai assim, ó. Vai, pega. Duas fatias de pão, um monte de biscoito. Aí vem, aí tem danônia, aí bota o danônia lá, os copos, tudo desorganizado. Aí não sabe como vai fazer. Fé de mulher, pega de duas vezes, pelo amor de Deus. Pega o seu pãozinho, come, depois se você quiser mais, volta. Ela quer que o pratinho caiba tudo isso, que o pratinho é pequeno. A pessoa que eu tô falando, ela quer trazer tudo de uma vez só. Danônia, café e suco. Tem duas mãos só, Duas mãos. Aí ela faz aquele prato das coisas, aí vem, avalia, aí eu falo, ô, velhinha, você vai lá, ela, não, me ajuda, eu vou aí nada. e outra coisa, eles observam, tá? Eles observam, porque o diabetes, as duas garras de café, acabou rapidinho, porque toma duas, três vezes, e o outro que tá chegando mais atrasado, o outro, não tem mais café que não chega. falta de educação, né, gente? aqui nós não fazemos nada de miséria. E a criança, né? Mas por favor, quando vocês for tomar o café de vocês, lembra da coleguinha, que durmou ainda? Porque tá com a gente lá na cozinha, café acabou, café acabou, acabou, porque um toma duas, três horas, e o outro não toma nenhuma. Isso é muito feio, né? é. É chato nada de ver isso. Quem não tem vergonha, chega, aí eu tenho vergonha. Aí fica pra nós, quem não quer fazer vergonha. Eu venho de vergonha, dá pra impressão, eita, pô, a favela foi pra morrer, eu já tava ali de fome. Pô, o tamanho de fome na favela. E às vezes não é, né? Não é não, mulher. Eu conheço pessoas que, não é não, porque olha, tem... É olho grande mesmo. As festas, festas juninas, foi maravilhoso. Aí foi assim, elas deram, elas, eles caíram com refrigerante, refrigerante, e a gente, cada um levava um prato. É muita mulher, cada um levava um prato. Aí elas deram a lixa, vocês escolhem o que vocês querem, cada um quer levar. Cada um tá repetido, né? Muita coisa pode repetir, como ela falou, muita coisa pode repetir. Bolo, não tem demais, né? Aí, mas muita comida, muita, mas duas mesas lá, reta preta. Torta salgada, foi umas três levaram. Cada um, cada pessoa, um diferente, um bolo. Empadão, muita coisa, muita coisa. E como é que foi na hora de comer? Sim, escuta bem, aí quando, foi até normal, foi normal, mas quando acaba, fecha, a gente tem direito de trazer pra casa o que quiser. Dali é pra trazer pra casa. Porque foi vocês que levaram, né, também? Não, porque ela fala assim, ah, gente, vocês levam, é pra vocês levar, cada um pega o que quiser. Tem que ver o atropelamento. eu tô com medo de se atropelar. Tô com medo de se atropelar, de ir pra mesa. A única coisa que eu trouxe, porque ela falou assim, se ela não gosta de, é aquele plural de bebê, eu amo. sim, sim. Aí ela falou, não sobrou nada, a senhora gosta, a senhora pegou dois, foi, foi, peguei um no início da festa, depois fui lá, peguei um. Eu sei, pequeno, eu sei. Aí ela falou, olha lá, eu vou pegar pra senhora, eu falei, não, deixa pra lá, deixa eu ver. Aí ela falou, eu vou pegar pra senhora. Ela trouxe a menina da Maria. Trouxe três potinhas assim. Tá vendo? Tá vendo? Aí, não é porque eu quero ser a catapa. É, é porque é vergonhoso aqui. É, 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 eu tô pelando. Bota a mão aqui pra pegar, depois você já viu, você não pega. Eu não faço isso nem lá no meu filho, quando eu vou lá almoçar com ele. Ah, deu o que? A senhora não gosta de sair, não vai dar em casa. Relaxa, presidinha. Agora, hoje mesmo eu vou pegar pro meu filho. Ele é pra ir todo domingo. Ele tá todo analisado. Não quer sair, não? Ela não vai sair. Quando eu tirar, ele sai, deu pra essa acetona, porque eu não faço isso. tá. Você aveste não? Aí, ela, chega na casa do meu filho, ele me tá ligado, eu? Eu não. Onde é que tá tendo o açúcar? É, igual você. Tá aí, mãe, antes é que ele viva. Aí, eu ligar, eu vou pegar o açúcar aqui, tá, viu? Ih, mãe, se essa tira tá falando que vai pegar, eu ligar, olha, tudo bom. Cada é sua, meu filho. Cara, eu conheço, mãe. E com a mulher dele, quando eu fio aqui com a mulher dele, nem na cozinha eu vou. eles chegaram ontem de Minas, chegaram ontem de Minas, eram seis horas da noite, eles foram sexta-feira, e voltaram ontem a noite. Olha, é muito estânime as pessoas. Quando eu vou pra lá, eu levo o, 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 ó, na padaria eu já comprei pão, porque tarde a gente faz cafezinho lá, aí eu já levo o pão. Mas aqui não tem comida do meu filho, não tem? Eu sei, eu sei. Mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei o procedimento da esposa dele. É, isso aí. Chegaram e ter vestido no armário dela, eu não gosto disso não. Eu levo meu pão, eu levo meu, eu vou arroscar, a hora que eu vou, tem que almoçar lá, que eu não vou comer tão cedo assim pra entrar lá. Aí eu levo comida, a gente almoça, eu gosto de levar as frutinhas, que a mãe teia adora, eu não ia pra gostar de chupar laranja, meu Deus do céu. Ela gosta de chupar laranja mesmo, é botar ela assim na bocinha, já ela apertando, já chega a pinchar. Meu Deus do céu, que gasta. E outra coisa, laranja azeda, é tudo melhor. É, meu Deus do céu. Laranja azeda. Que graça. É uma vez, sacanagem. Aí eu levo assim as coisinhas, não é desfazendo. Não, mas é isso mesmo. Mas ele também gosta da sua comida? Gosta. Aí eu falei, Duda, amanhã vai ser, não vai ter nada especial não. Eu vou fazer aqui um macarrão, uma carne moída, porque é pressa. Arroz não precisa levar que ser um. Não, mãe. Ah, tá comendo macarrão mesmo, então. Então é isso mesmo que você vai comer. Pode relaxar. Isso, mulher do pé duro, mulher do pé duro. Pô, não sei o que que eu faço pra amolecer esse pé. Tá com a camisanga mesmo. Só você mesmo. Eu puxo pra um lado, você vai pra outro. Ai, a Ana foi dar massagem das minhas pernas uma vez, né? Poxa, mãe, a senhora não amolece essas pernas, não esses pés, mãe? Que isso? É. É. A rádio, quando ela vai mexer nos meus pés, é a mesma coisa, eu não consigo não. É uma dureza danada. É o costume, que é lá. É possível. A gente não tem muita pelampa, né? Muita. Mas o que? Porque eu não tenho nada. Não é demais. A coisinha tá mais... O meu é demais, o meu pé embaixo, meu Deus do céu, esses duas anos atrás, pra cá, esse tá na chave. Igual fogo. Tava queimando. Tava passando a queimada, mas ainda não deixou, Ele dói. Aqui? A gente se arrancou a pele? Não. Aí melhorou. Deixa eu ver se é terminando isso. Ah, tua perna tava machucada, melhorou, né? Tá. Mas parou já. Deixa eu ver se é. Vamos lá. Não, não. É o estante. É o estante. Mexiu. A gente me ligou, né? Aí sai toda hora. Eu tenho demais a pessoa da Terema, que ela liga sempre pra mim, mas sempre quando ela liga, eu não sei. Já tá funcionando esse telefone? Não, já tá funcionando. O teu não tá. Ela não tá ligada. Eu já não sei. Não enchei nele. Apenas agora, pelo menos, a pessoa ligou pra mim, eu atendo. É melhor do que passar mensagem. Porque se passar mensagem, eu não vou ler. A Ana, a Denise, quando a Denise estiver na casa, ela pega o outro telefone. Vamos ver se tem mensagem. O meu irmão que mora na Paraníba, lá no papo, um dedinho de luta, fica mandando mensagem. Já falei pra eles, não manda mensagem, diga direto. porque aí eu atendo. Quem manda mensagem, eu só vou ler, eu manda a pessoa ver. Outra pessoa ver, porque eu não consigo. Mulher, aprenda, mulher. Quando eu era mais nova, nos meus tempos, que eu estudava, lá na Paraníba, eu decorava as coisas na minha cabeça. Quando eu era na hora da prova, que eu ia fazer a prova, eu fazia tudo certo. Não precisava pegar cola, ninguém ama. Eu já ficava aqui, e essa noite? Já era nada, mulher. Tem jeito ainda. Essa noite eu fui tirar o papelzinho da manteiga, para a manteiga sem sal. Quando eu abri a lixeira da cozinha, direto, a alma não tinha jogado o cartão dela fora? O cartão? Eu tinha comprado ração à noite. Na hora do RJ, eu fui lá no Rafael, comprei a ração. Tem ração, o gato castrado? Lá tem. A gente tá colando, não vendo. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei com o cartão, aí eu botei em cima da banquinha lá que fica do lado do sofá, aí eu falei, Ana, onde é que você é o cartão? Ela pegou junto com o papelzinho que ela foi jogar fora e jogou o cartão junto. Aí quando eu fui abrir a lixeira, eu falei, Ana, ela tava até na frente da janela da cozinha, do lado de fora, aí eu falei, Ana, você jogou o cartão fora? Aí ela, mãe, eu digo, seu cartão tava aqui na lixeira. Não pensa você que eu botei o cartão na lixeira pra testar você não, porque ela esquece de tudo, é igual a mim. Não, eu não tô pensando nada disso não. Eu joguei o cartão fora de robô, tá aqui, dentro da lixeira. Ainda bem que tu viu, né? se não depois ela ia falar que tu pegou o cartão por última vez que tu tinha sumido com o cartão. Eu perdi, né? Uma coisa ou outra. E aí, já que você é idosa, vai dizer que tu não sabe mais nem onde que tu enfiou as coisas. menina, aí ela disse, mãe, quando eu for na minha doutora lá em Botafogo, eu vou falar isso pra ela, esse esquecimento. Aí eu falei pra ela, falei. A minha até tá ficando bem pra caramba, Essa aqui, né? Esse pé. Não, ela também tá carinhando mais aquela preta, aquela preta, aquela... Eu tô passando meio meio direto. Aqui eu não vou mexer muito que você ainda tá machucadinha, viu? Aham. Aí, aí ela, aí ela falou, a mãe, eu vou ter que falar com a minha doutora quando eu for lá, porque tá ficando sério. Esquecimento. É. Deu hora de mim? O outro lá, o Dadá, eu falei, a Eliane tem que... A Eliane foi, fez o negócio lá pra ficar recebendo o primeiro dia. Ela já fez? Já fez, ela não deu obra danada, porque teve que... Ela falou, tadinha, na luta. Ela rodou, tava conseguindo. Mas conseguiu. Mas aí, ele há, tem que mo tão luta, tchau. achi,